Festeira Festeira eu até parece Eu adoro ficar em casa Eu acordo cedo todo dia de manhã Para tudo Também em festa não tenho sossego Fica aquele bando de gente piruando Todo mundo querendo aparecer na coluna O Chester da Perdigão eu adoro Prefiro do que aquele bando de peruas Que não larga do meu pé nas festas Chester Perdigão até as peruas adoram Eu prefiro Chester do que qualquer perua de festa Perdigão qualidade que se prova Com esta meia A rainha vai transformar Seus conceitos sobre tênis Rainha Elastic System System para amortecer seus impactos Elastic para envolver seu pé como uma meia Mude o clima Mude o clima Se você quer ver 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 se você quer Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jornal do Campo Oferecimento Duotin, a marca dos pesos pesados E Campo Verde, tudo para sua lavoura Cariacica, Itarana, Jaguaré, Venda Nova do Imigrante e Linhares A CIDADE NO BRASIL Bom dia, constantemente o Jornal do Campo recebe reclamações com relação aos problemas da educação rural De uns anos para cá as prefeituras municipais e o próprio governo do estado Têm promovido um sistema de transporte escolar Tirando as crianças do meio rural e levando-as para escolas maiores Achamos que a educação tem de estar mais próxima das famílias e de suas comunidades É muito ilusão imaginar que este esquema venha a dar bons resultados Muitas prefeituras hoje possuem grandes frotas de ônibus E as crianças passageiros destes veículos É necessário fazer uma educação mais voltada para os interesses do meio rural